Bonjour, Miguel! Mademoiselle! Vou me apresentar no dia da festa O Ballet de Pacarrete! Pacarrete é um filme inspirado em fatos reais que conta a história de Maria Araújo Lima que é uma personagem que nasceu e morreu no interior de Russas na cidade do interior do Ceará. É a Marcella Cartacho junto com um elenco formado pela Soia Liras, Azizita Matos, João Miguel. A Pacarrete, na verdade, eu a conheço desde quando eu era criança. Ela era minha vizinha. Eu a via na rua, sempre fazendo confusão, gritando e dançando junto com a vassoura. É uma personagem dessas que costuma se ter no interior que, entre aspas, se chama de louquinhos da cidade. E a Pacarrete era essa mulher que, na verdade, depois eu descobri que era uma bailarina muito batalhadora na coisa de fazer arte. e no interior o que ela buscava, na verdade, era se manter artista numa cidade que cresce burocrática, conservadora. É uma história que acontece há um tempo atrás, mas de nada muda nos tempos de agora. Você, Maria, é igual aos outros. Não valoriza arte! No filme, a Pacarrete, que é vivida pela Marcella Cartacho, ela quer fazer um espetáculo de dança num aniversário de 200 anos de Russas, na festa do município. E aí, com isso, se percebe todas as dificuldades dela conseguir fazer essa apresentação. A cidade, na verdade, não se importa. A administração não se importa. A família dela não se importa. Nesse sentido, tem um estar solitário no fazer artístico. e daí todas as dificuldades da personagem. Eu só sei de uma coisa. Vou me apresentar no palco principal. Nem que eu tenha que acionar as minhas influências. Tchau, tchau.